A CIDADE NO BRASIL Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente E que nada no mundo separe o casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar ou na vida dos dois Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois Que a família comece e termine saber onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Que marido e mulher tenham forças de amar sem medida Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida Que a família celebre a partilha do abraço e do pão Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois Que no seu firmamento Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho Seja firme a esperança de um céu aqui mesmo e depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Eu te peço, Senhor Jesus Abençoa em toda a minha família E as famílias do mundo inteiro Amém Boa noite, boa noite, internautas, amigos e amigas do Brasil, do mundo Obrigado por permitir mais uma vez Amaral TV, juntamente comigo, Antônio Carlos do Calbói Estarmos aí na sua residência, na sua casa, com a sua família Nesse finalzinho quase de domingo, né? Comecinho de noite de domingo, né? Programa A Noite é Nossa Com convidados maravilhosos hoje Eu cantei esta música, Oração pela Família, homenageando a minha família Eu me separei com 30 anos de casado, mas Eu deixei meu exemplo de vida, de marido, de pai, de avô E respeito muito a minha família Meus filhos, meus netos, minha ex-mulher e a minha atual esposa E que Deus abençoe cada um de vocês Mas hoje é um dia especial A minha filha Karina está completando mais um ano de vida, né? E eu quero, minha filha, dizer a você, Karina Que a alegria pra mim foi enorme Essa data há algum tempo atrás, quando você nasceu Uma bênção de Deus mais na minha vida Receber você, quando você nasceu Em primeiro lugar, agradeça a Deus, a sua mãe, né? E eu poder ter compartilhado, criar você, né? Fazer teu casamento, acompanhar tua vida Fazer parte de vários momentos da sua vida, filha Eu te amo Eu procurei ser o melhor pai do mundo É claro, era pretensão minha Mas dentro do possível, do que eu pôde Eu tentei ser o melhor que eu pôde, né? Então parabéns a você, Karina, minha filha querida, amada Muitos anos de vida, saúde, paz Felicidade a você E a netinha maravilhosa que você me deu A Eduarda Obrigado, filha Que Deus te abençoe Te ilumine, proteja E ampare você sempre na sua vida Momento de meditação e fé Hoje nós temos bastante convidados E também eu tenho aqui uma meditação Enviada pelo meu querido amigo É o Raimundo Neto, né? E eu não poderia deixar de colocar Não poderia jamais deixar de colocar Porque o Raimundo Neto Ele é um homem que evangeliza também Através do programa dele Lá em Coribe Eu quero aqui Mandar um grande abraço pro Meu querido amigo Tiago Martins Obrigado Pela força Obrigado Pelo suporte aí Sempre a divulgação De Antônio Carlos do Cowboy E Consequentemente o programa A Noite é nosso Obrigado Tiago Martins E todos da fanpage de Antônio Carlos do Cowboy Vocês meninas e garotos Obrigado de coração Que Deus abençoe Eu quero agradecer a sintonia neste momento também Seisalima lá em São Luís do Maranhão Seisalima é da Rádio Sertanejo Online Ponto com www.radiocertanejoonline.com Também a Sirlene Ramos Lá É Digi Paraná Rondônia É a Amplanalto Ponto com Ponto BR www.amplanalto.com Ponto BR Grande abraço a você E a todos da rádio também Sirlene Ramos Também Raimundo Neto Da rádio Coribe Ou seja Cultura também Lá Da Bahia Também Jackson Lisboa Lá De Valparaíso de Goiás A Rádio Lisboa FM Também É Um grande abraço Ao Mário Pagé Grande abraço ao Zé Bento Toninho Sanfoneiro Fábio Mendes Zé Carvalho Vanderlei Souza A Rádio Hervalha Também Grande abraço aí E a Viviane Souza Que é a produtora Chiquinho Donizete Aqui na produção E todos meus convidados aqui presente Sejamos todos aí Abençoados em nome de Deus Chiquinho Eu vou colocar Um áudio aqui Que o Raimundo Neto Mandou pra mim Vamos ver se nós consegue E eu quero mandar um abraço Aí a minha querida amiga Que está ligadinha também Zenilda Góes Lá de Peruíbe Obrigado aí pelo carinho Da audiência também Angelita Rodrigues Lá de Caxias Também Neivinha Lá de Piracicaba Ligadinha também E você que estiver ligadinho aí Manda aqui pelo mensagem Pra mim MSNA Manda Um recadinho E também Todos vocês Não importa onde esteja Obrigado pelo carinho Obrigado por eu estar junto Com você Vamos lá então Você Que muito já tem sofrido Pelos problemas Vividos Acalma o teu coração Faça uma prece A Jesus de Nazaré Porque todos os problemas Sempre tem uma solução Meu amigo Antônio Carlos O cowboy Satisfação muito grande Meu amigo É emocionante Participar do teu programa A noite é nossa E nesse momento eu quero Agradecê-lo pelo espaço E mandar um abraço também Muito carinhoso Para todos os internautas A todos vocês que acompanham Antônio Carlos O cowboy Através do programa A noite é nossa Através da Amaral TV Olha Eu tenho um livro Que me acompanha Há muitos anos De uma grande amiga nossa Cláudia Lessa Lá do Distrito Federal E ela escreveu um livro E nesse livro Ela Colocou também Mensagens De autores famosos Autores desconhecidos É uma maneira de Evangelizar E essa que nós vamos levar ao ar hoje É de José Francisco Alves Filho Onde está Deus? Pergunta o cientista Ninguém ouviu jamais quem ele é Responde às pressas o materialista Deus É somente uma invenção da fé O pensador dirá sensatamente Não vejo Deus Mas sinto que ele existe A natureza mostra claramente Em que o poder do Criador consiste Mas o poeta dirá com segurança De quem afirma Porque tem certeza Eu vejo Deus no riso da criança No céu, no mar Na luz da natureza Contemplo Deus Brilhando nas estrelas No olhar das mães Fitando os filhos seus Nas noites de luar Claras e belas Que em tudo pulsa O coração de Deus Eu vejo Deus Nas flores e nos prados Nos astros Arrolarem pelo infinito Escuto Deus Na voz dos namorados E sinto Deus Na lágrima do aflito Percebo Deus Na frase que perdoa Contemplo Deus Na mão que acaricia Escuto Deus Na criatura boa E sinto Deus Na paz E na alegria Eu vejo Deus No médico salvando Precinto Deus Na dor que nos irmana Descubro Deus No sábio Procurando compreender A natureza humana Eu vejo Deus No gesto de bondade Escuto Deus No cântico do crente Percebo Deus No sol Na liberdade E vejo Deus Na planta E na semente Eu vejo Deus Enfim por toda parte Que tudo fala Dos poderes seus Descubro Deus Na expressão da arte No amor dos homens Também sinto Deus Mas Onde sinto Deus Com mais beleza Na sua mais sublime Vibração Não é no coração Da natureza É dentro Do meu próprio coração Antônio Carlos Internautas Vamos seguir com fé Que teus passos Te levem ao belo Que as pedras Não sejam persílios Que a chuva E o vento Sejam frescor Por onde passares Que você Sempre encontre Doçura Nas palavras Dos amigos Que não deixe A noite sombria Te atormentar Siga sempre com fé Compreenda A si mesmo Compreenda A presença De Deus Ele está presente Em todos Os nossos momentos Porque Deus É amor Porque Deus É vida E Deus Tem um propósito Deus planejou Os mínimos detalhes No dia em que Criou o firmamento E planejou Com o mesmo cuidado Cada detalhe De seu nascimento Sabe a cor Dos seus olhos A textura Dos seus cabelos Os acontecimentos Dos seus dias Cada Como Quando E onde E Deus Deus tem um plano Perfeito Desde a eternidade Para tocar Outras vidas Através Das nossas vidas Porque Deus Nos abençoa Com suas dádivas Sem medida Com o bem Mais duradouro Pois considera Nossas vidas O mais precioso Tesouro E você É parte Do plano De Deus Abençoa Minha vida É É a tecnologia Unindo A esse irmão querido Aqui Lá De Coribe Bahia Né Raimundo Neto Obrigado Pelo áudio Deus É tudo isso Que você disse Né Mas excepcionalmente A gente Pode tentar Buscá-lo Onde quiser Em resumo Mas devemos Encontrá-lo Dentro Do nosso Próprio coração Porque nós Somos a verdadeira Igreja De Deus Não existe Existe muitas Doutrinas E templos Tudo bem Mas igreja É única Somos nós Ser humano Criado Imagem E semelhança De Deus Isso sim Mas essa mensagem Chiquinho Aí já vou chamar Os convidados Que hoje temos Com muito carinho Conheço um coração Tão manso Humilde E sereno Que louva o Pai Por revelar Seu nome Aos pequenos Que tem o dom Que amar Que sabe Perdoar E deu A vida Para nos salvar Jesus Manda teu Espírito Para transformar Meu coração Jesus Manda teu Espírito Para transformar Meu coração Seja minha A razão Do meu As vezes No meu peito Bate um coração De pedra Mago alto Frio Sem vida Aqui dentro Ele me aperta Não quer saber Te amar Nem sabe Nem sabe Perdoar Quer tudo E não sabe Partilhar Jesus Manda teu Espírito Para transformar Meu coração Jesus Manda teu Espírito Para transformar Meu coração Lava Purifica E restaura E de novo Serás O nosso Deus E nós Seremos O teu Pouco Derrama Sobre Nós A água Do amor O Espírito De Deus Nosso Senhor Jesus Jesus Manda teu Espírito Para transformar Meu coração Jesus Manda teu Espírito Para transformar Para transformar Meu coração Meu coração Como é bom né Louvarmos a Deus E agradecermos a Ele também Pedir a Ele Que transforme nosso coração Nossa vida Nossos pensamentos errados Sentimentos ruins Que Ele lava Que Ele transforma Que Ele purifica A gente pedir a Deus Numa doença É fácil Você lembra de Deus Porque você está sofrendo Mas dificilmente Você vai lembrar de Deus Num churrasco Numa festa de aniversário A maioria não lembra Eu fico Às vezes Muito magoado Muito chateado Né Essa Meditação Do Raimundo Neto Veio de encontro Algumas coisas Que eu Repudio Nas religiões Um monte de evangélicos Que se preocupa Tanto Em criticar É A idolatria Mas são escravos Do dinheiro Né São escravos De cuidar Da vida dos outros Da religião Dos outros É Também Os irmãos católicos Que vai lá Põe a mão Põe a mão Eu tenho aqui um símbolo Do crucifixo Mas não é eu Pondo a mão Nesse crucifixo Que eu vou ter a graça De Deus Eu posso segurar nele Porque é uma matéria Para me consolar Que sou Meu corpo é matéria Mas Quem me cura Quem me dá a graça É Deus Que está no céu É Jesus ressuscitado Idiota daquele Que pensar que uma matéria Né Uma estátua Vai fazer uma graça Para alguém É o católico burro Que pensa isso E o crente hipócrita É aquele que julga Todo mundo E não dá testemunho Direito da própria vida Que eu conheço muitos E os espíritas Que tudo para ele É um espírito ruim Que está atrapalhando A vida dele Qualquer coisa Que acontece Né É Ah É tal espírito ruim Ah isso é um encosto Ah eu não sei o que Gente Toma vergonha na cara Nós somos o santuário De Deus Nosso corpo O nosso coração É a verdadeira igreja E é a ela Que você tem que ser fiel O coração Dependendo do que alimentamos É que nos dá Ou não a salvação Então não é religião Não é religião Que salva ninguém Vamos parar de ser hipócritas A humanidade Deixar de ser hipócrita Todos os seres humanos Nós somos Vamos tomar vergonha Na cara Todos nós E parar com isso Reconhecer Deus Dentro do nosso coração Eu sou um pecador Como qualquer um Em busca de salvação Em busca de salvação Eu não bato no meu peito Dizendo que eu estou salvo não De jeito nenhum Eu não vou ter essa pretensão nunca Eu vou estar pecando contra Deus Vou estar pecando contra tudo Seja qualquer religião A igreja principal Nosso coração gente Não é idolatrar padre Pastor Seja lá quem for Não Nosso ídolo verdadeiro Se chama Jesus Cristo Caminho, verdade e vida Dentro da Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo Temos a Nossa Senhora Mãe de Deus E Jesus na cruz Disse a João Filho, eis tua mãe Mãe, eis teu filho Não vamos discutir isso com ninguém Não interessa Cada um tem a sua crença Cada um tem a sua maneira de crer Vamos respeitar Vamos nos unir No amor de Cristo Jesus disse Independente de religião Amai a Deus sobre todas as coisas E ao próximo como a ti mesmo E nós somos hipócritas Não cumprimos nem isso Quer dirá então os dez mandamentos Momento de fé e meditação Hoje foi isso Igreja Aprenda 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 É o nosso coração Somos nós Nós somos um santuário Mal cuidados O que oferecemos para Deus Desse santuário muitas vezes É vergonhoso Nós devíamos ter vergonha Nosso coração Nosso coração Deveria ser A casa Mais puríssima Onde deveria habitar Deus Porque Aqui Cada um de nós Somos a verdadeira Igreja De Cristo De Deus Da Santíssima Trindade Vamos parar De discutir E se preocupar tanto Com religião E vamos nos amar Como Jesus Nos ensinou Praticar o mínimo possível Para Pleitearmos Tentarmos A salvação Não é verdade? Grande abraço a você Meu amigo Minha amiga Que está sintonizado Neste momento Com Amaral TV Programa Noite é Nossa Eu ia cantar algumas músicas Sertanejas no começo Mas eu não vou Segura aí Chiquinho Põe agora O do meu convidado primeiro Que está aí no gatilho E eu vou trazê-lo Depois de uma longa temporada É um prazer enorme Trazer esse rapaz Porque Como locutor Esportivo Esse homem tem mais de 40 anos De rádio E ele Mencionou isso No livro maravilhoso Onde ele conta Várias passagens Que ele Teve Ao lado de tantas pessoas Tantos ídolos Do povo No futebol Mas antes de tudo O que ele passou Na trajetória Como radialista Mas também Grande compositor Cantor Radialista Hoje tem um programa Hoje em dia Na CDK Ele vai falar daqui a pouco Mário Pérez Depois de muito tempo Microfone ali Meu irmãozinho Pega o segundo lá Esse aí Bom tê-lo aqui Meu irmão Passa pro lado de cá Que alegria Cheguei Chegou né garoto Fazia tempo Muito tempo Fazia um bom tempo Que eu dei uma parada E voltei Você tá direto na rádio E você meu irmão Santanejo Claro Sou caboclo Eu nasci lá na roça Ô Mário Bom também Eu nasci na roça Bom também No ranchinho Lá no meio do mato Foi parteira Não tinha médico não Era parteira Era assim Antigamente era assim E fui criado No lombo de cavalo Tomando leite de égua Quando me deu coqueluche Me deram leite de égua É verdade E funciona Rapaz É verdade E usava só remédio caseiro Não tinha médico nem hospital nem nada Não né rapaz Era assim desse jeito Mas passou esse tempo né Hoje em dia só Infelizmente drogas Porque a medicina natural acabou né Infelizmente é Então vamos lá Como é que é o nome Sertanejo na cidade Composição de Mário Pérez Bora lá Mário Pérez Eu fico olhando Da janela embaçada Chuva fina na calçada Como dói a solidão E me transporto Feito nuvem de fumaça Não entendo o que se passa Dentro do meu coração Nessa viagem vejo flores e palmeiras E o cair da cachoeira E o cair da cachoeira E o cair da cachoeira Do lugar onde eu nasci E quando acordo Vejo aquele céu cinzento Dá um nó aqui por dentro Ai vejo que dormi Sou um cair Sou um sertanejo na cidade Que morre de saudade De tudo o que deixou Lembrando a fria cristalina Sob os olhos da menina Inocente Inocente como a flor Quando me vejo Nessa selva de concreto Solidão sempre por perto Da vontade de chorar Aqui busquei solução pra minha vida Mas você terra querida Me espere Me espere Eu vou voltar Sou um sertanejo na cidade Que morre de saudade De tudo o que deixou Tudo o que deixou Lembrando a fria cristalina Sob os olhos da menina Inocente como a flor Sou um sertanejo Sou um sertanejo na cidade Que morre de saudade De tudo o que deixou Sou um sertanejo na cidade De tudo o que deixou Lembrando a fria cristalina Sob os olhos da menina Inocente como a flor Inocente como a flor Pior que é Você disse tudo É verdade A gente que é sertanejo de verdade Nós somos inocente Nós somos ingênuos demais Muita verdade Não é? E tem pessoas Que se aproveitam disso Infelizmente Mas tiram proveito Exatamente disso É verdade E nos julgam Como se fôssemos iguais Aos canalhas Eles confundem Como é que você falou? O ingênuo Ingenuidade Com bobice Com bobice Mas não é bobo não Não A gente se faz de besta É Pra poder viver Só isso, não é não? É verdade É verdade A gente se faz de besta Mas besta nós não somos não, senhor É verdade Aprende essa lição aí Mário Pérez é um grande compositor Depois de uma passagem tremenda Que ele teve De saúde Risco de vida Milagre maravilhoso Que você encontra no Youtube Programa Antônio Carlos do Cowboy Lá pela Amaral TV Tem o testemunho de vida de Mário Pérez Ele começou A compor e cantar E também Além de tudo Ele tem uma hora Ele virá novamente Pra cantar Os louvores Que ele também escreveu Tem o sedeto Sabe? Músicas cóspia Sim E isso É a história Pouca Pincelada Hoje, né? Com essa participação dele Não é uma participação especial Como foi Da outra vez Mas a alegria de tê-lo aqui É grande, meu amigo Eu quero agradecer A oportunidade de estar de volta, né? Eu quero mandar um grande abraço novamente A José Bento Que vai estar na CDK Terça-feira Eu estarei na segunda Mário Pérez de segunda a sexta Das 17h às 20h Das 17h às 20h Isso Programaço 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 Que vale a pena curtir www.radio.com.br 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 É pipoqueiro Não é pipoqueiro Comedor de pipoca Pipoca com café Ele gosta É verdade, né? Bora lá Mário, vamos cantar mais bonito? Loucura de amor Loucura de amor? É um bolerão que é bom pra dançar Ah, eu já fiz, moço É bom também Eu já fiz loucura de amor Quem puder dançar, dance E fui pouco de amor também, ué É pra dançar essa moda É? É Eu dancei Eu escrevi um bolerão também Que tá nesse CD que você vai curtir agora Esse duplo Com certeza Como nunca amei ninguém É quase igual loucura de amor Ô, sofrência Ei, aguenta Piso num trem que sofre Aguenta, coração Mário Pérez Loucura de amor Aguenta, coração Se embora a noite é nossa Toda noite eu me encontro nos teus braços Deslizando no teu corpo minhas mãos Eu viajo em sua pele tão macia Saciado na loucura desse amor E de novo aquecemos os desejos Sem pensar no que acontecerá depois Tudo vale quando existem sentimentos Vale tudo neste jogo de nós dois Eu quero só você Sufocada na loucura destes beijos Caminhando lado a lado sem ter medos Realizando todos os sonhos desse amor Eu quero só você Me fazendo reviver cada momento Eu não quero ser apenas passatempo Quero ser sua loucura de amor Mário Pérez Mário Pérez Programa Noite Nossa aqui Amaral TV Uma loucura de programa Haja coração, meu amigo Mário Pérez E de novo aquecemos os desejos Sem pensar no que acontecerá depois Tudo vale quando existem sentimentos Vale tudo neste jogo de nós dois Eu quero só você Eu quero só você Sufocada na loucura destes beijos Caminhando lado a lado sem ter medos Realizando todos os sonhos desse amor Eu quero só você Me fazendo reviver cada momento Eu não quero ser apenas passatempo Quero ser sua loucura de amor Bom também Loucura de amor No programa Noite é Nossa com o grande Antônio Carlos Calboy Rapaz do céu Eu tô ali A Viviane fica fofocando comigo Ela fala mais que a boca Meu Deus E duas gatas Fala muito E duas gatas que vai se apresentar daqui a pouco aqui também Daqui a pouquinho Olha rapaz Elas são irmãs, tô sabendo Só posso falar isso São irmãs São irmãs São irmãs E a Viviane fica matracando comigo E fica desatencibida E fala Essa menina fala Essa menina fala Fala demais, né? Meu Deus Gente, vocês acham que a Viviane é quietinha? Não é não, viu? Fala muito É uma matraca, viu? Ela lembra Não adianta fazer irmãzinha assim agora não, tá? Ela lembra o Titi Fala muito E faz pouco, né? É verdade Mas ela faz muito Ela trabalha muito Olha lá Ainda faz posição Você viu, rapaz? Tinha que filmar uma coisa dessa Quem suporta uma tranqueirinha dessa Meu Deus Tá que nem o Ledinel lá A tranqueirinha do forró Essa tranqueirinha Olha lá Eu tenho que suportar isso? É verdade Eu tô lascado com o Mário É verdade Mário Obrigado pela oportunidade Obrigado pela oportunidade Obrigado pela presença aqui mais uma vez Eu que agradeço Telefone pra contato Passando na tela ali porque eu não lembro o telefone Você não lembra não, ué? Tá no cartão Então você tá ficando usadinho, né? Você tem que colar no cartão Porque eu não lembro Olha lá, ó 9-8-2-9-5-50-8-3 Isso Miorou, Miorou Porque eu não lembro o telefone A gente nunca sabe o telefone da gente, né? Novamente, de segunda a sexta-feira Às 17h às 20h na cdkmusic.com.br Show da Cidade Show da Cidade com Mário Pérez E lá Eu tô presente também, não tô não? Eu toco você todo dia, rapaz Que é isso? Ele gosta de tocar Homem Proibido É, mas o povo pede O pessoal pede essa música todo dia Ela liga pedindo lá Ela liga todo dia Que era essa música Vai furar o disco Que é isso? Mário Leva um abraço pro Fábio Mendes Embora você vai chegar da minha frente amanhã, né? Com certeza Eu seria o primeiro a chegar Aí depois te aguardo Obrigado, irmão Bom retorno pra você Um grande abraço pra você E você também Obrigado Prazer enorme em revê-lo Obrigado Sucesso sempre no rádio Continue com saúde e paz Com a benção de Deus E você também E não vou falar que as Irmãs Volpi Jamais não falei Fui! Sou fofoqueiro! Mário Pérez, meu amigo Meu irmãozinho no meu coração Né? É lógico As Irmãs Volpi Já Chiquinho Faz aquilo que eu combinei Menino Simbora Se eu mandasse no meu coração Eu não sofreria assim Mas quem manda é a paixão O meu coração manda em mim Se eu pudesse ler seus pensamentos Com certeza eu iria saber Se me amas de verdade Se me amas de verdade Ou se há falsidade em você Se me amas de verdade Mesmo que me amas de verdade Mesmo que você me engane Mesmo que você me engane Continuo amando você Meu coração é uma pedra bruta Brigo com ele Ele não escuta E faz de mim o que bem quer Meu coração bate acelerado Amar demais e sofre calado Amar demais e sofre calado É apaixonado por você mulher Simbora com ele Simbora com ele O paixão O meu coração é uma pedra bruta Fazer o que? Se eu mandasse Se eu mandasse no meu coração Eu não sofreria assim Mas quem manda é a paixão O meu coração manda em mim Se eu pudesse ler seus pensamentos Com certeza eu iria saber Se me amas de verdade Ou se há falsidade em você Se me amas de verdade Ou se há falsidade em você Mas é bem melhor assim Melhor eu ficar sem saber Mesmo que você me engane Continuo amando você Meu coração é uma pedra bruta Brigo com ele Ele não escuta E faz de mim o que bem quer Meu coração bate acelerado Amar demais e sofre calado É apaixonado por você mulher Meu coração é uma pedra bruta É... É... Que a gente não sabia quando a gente ama demais Só pra não sofrer Né... É enganar a si próprio Talvez seja mesmo Talvez seja mesmo Mas que bom Que se não houvesse nada disso Houvesse apenas certezas no amor Quando duas pessoas se amam Que lindo seria A confiança O amor O carinho A ternura A paixão Né... Poder dizer Eu te amo De graça Eu li no Facebook Que a gente Que amor É quando a gente ama Alguém mais do que ela merece A gente ama uma pessoa Até mais do que ela Merecesse esse amor Isso é amor Eu vou discutir com quem? Eu sou um eterno apaixonado Falar de amor É uma riqueza muito grande E pra falar de amor Também claro Elas pela primeira vez aqui No programa Noite é Nossa É uma honra Pra mim Antônio Carlos O cowboy Receber Essas meninas Sucesso De muito tempo Sucesso Na mídia por muito tempo No coração das pessoas Por muito tempo E Maravilhosas Hoje aqui Irmãs Volpi Aí Aí Pegar o microfone aqui do lado Aí Eu quero me sentir agora No meio das duas gatas Né? Claro que eu quero Né? Lógico E E você Vivi Tem que tirar foto Eu não deixei o celular aí pra tirar Ô Donizete Faz favor pra mim ó Ah Vou arrumar um jeito O Vanderlei O Vanderlei vai tirar foto de nós Peraí Vanderlei Deixa eu me livrar do celular Ô Donizete Tira aqui pra mim por favor Quebra essa aqui ó Aí ó Tira no meu celular foto Claro que eu quero Né? Lógico Registrar esse momento maravilhoso Com essas duas irmãs queridas Figuras ilustres da música popular brasileira Isso As irmãs Volpi Esteve no programa da nossa querida Glória Meneguin E eu Pedir carinhosamente Se elas pudessem participar do programa Noite é Nossa E elas gentilmente É... Concordaram E eu agradeço muitíssimo a vocês Obrigado Nós que temos que agradecer o convite Nós que temos que agradecer E... É uma alegria O nome primeiro de cada uma O meu é Maria Maria E você? Marlene Maria Maria e Marlene Se tornaram irmãs Volpi Volpi Por que Volpi? É o nosso sobrenome É o sobrenome Irmãs Volpi É sucesso? Todo mundo Todo mundo Já ouviu Já curtiu E hoje A alegria Muito grande Um privilégio Ter o Mário Pérez Em primeira instância aqui Que eu já tinha combinado Elas Foi assim Uma surpresa pra mim Maravilhosa Obrigada E mais uma vez Eu agradeço a vocês duas Marlene Maria As irmãs Volpi A gente que tem que agradecer Essa oportunidade Que você dá pra gente aqui Divulgar a nossa música Né? E os internautas Só tem a ganhar com isso Né? A gente Como Olha as coisas como são Eu recebi gentilmente Um convite Para também estar no programa De vocês Verdade Pode dizer Onde é, data, horário Então É na Gazeta Penhense É o local, né? tvspl.com.br Ou www.youtube.tvspl Que agora está gravando pelo Está indo pelo Saindo pelo Youtube, né? Entendi Varanda de violeiros Então você Varanda de violeiros É ao vivo sempre lá? Pode ser ao vivo Ou pode Pode ser no playback Se quiser Não, mas eu Eu faço questão Esse dia fazer ao vivo, né? Fazer um barulho ao vivo É, vamos lá Brincar um pouquinho ao vivo É bom, né? Brincar E o programa é ao vivo Pessoal Manda recado Maravilha Aqui também Nós agora Estamos com dificuldade Com Conexão aí Né? AmaralTV tinha Esse canalzinho Para nós Recebermos os recados O Tiago Martins Lá em Estoril, Portugal Pegava direto Repassava para mim Agora nós estamos dando Um tempo Mas também É assim aqui Né? É imediato pelo WhatsApp Pelo MSN Mas agora Nem isso nós estamos conseguindo Algumas pessoas sim É E eu quero mandar mais uma vez Abraço aqui A Silene Ramos Lá de Rondônia, né? Lá de Giparaná Beijo no coração Eu quero mandar um abraço A Ceisalima lá de São Luís do Maranhão Tiago Martins lá de Estoril, Portugal Toda Portugal Toda Europa Sintonizados neste momento Um abraço Um abraço nosso Um abraço nosso Com certeza E também Brasil Mundo Norte e Nordeste Neste momento também Todo mundo na sintonia Muita gente ligadinho conosco Eu só tenho a agradecer E agora curtir Com muito carinho Essas meninas Para alegrar Nosso coração Irmãs Volpi Obrigada Simora Chiquinho E a tua ventana chega Una paloma Tratala com carinho Que és mi persona Cuéntale Tus amores Bien de mi vida Koronala de flores Que és cosa mía Ay Chinita, que sí Ai que dame tu amor, ai que vente comigo, Chinita, adonde vivo eu. Irmãs Volpi, a noite é nossa aqui na Baralte. Irmãs, linda guaxinanga como uma flor, que é ser, vindo atrás de mim, que sim, Senhor. E a tua manzana chega uma flor, trata-la com cariño, que é minha pessoa. Música 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 Oh maravilha, ai ai, haja coração né. E tá lá em BH, Rafael Santos com a galera reunidos lá curtindo nós aqui. Ai que lindo, um abraço Rafael. Ele e toda a galera de BH, de toda Minas Gerais né, Minas Gerais tem gente demais curtindo nós também. Oh que bom, meu irmão. O chão mineiro é bom também. Bom também. Bom também. É bom curtir, gostar da gente, chamar a gente pra ir pra lá. É claro uai. É verdade? Tira os escorpiões dos bursos ai, e vai pra nós ai, ajuda a nós uai. É verdade. Contrata a nós, leva a nós, não é não? Com certeza. E vai ser um showzaço. Com certeza. Só alegria. Uma festa que vai ser badalada, comentada por muito tempo. Oh, chancinha. Vai deixar saudade. Você fala, em vez de levar a nós, e levar os seis, qual o telefone pra contato? 11-268-5-0243. É do nosso próprio escritório, que a gente manda e desmanda. É verdade. Tem que ir rola com vocês mesmo. É com nós mesmo. Ninguém mete BD. Não, não. De jeito nenhum. Tá certo, certinho comigo também. O que você vai levar o cowboy vai ter que brigar e negociar comigo. Não tem intermediário não. Por isso mesmo que eu tô de boa, tô feliz. Essa semana eu publiquei assim, o meu sonho tá muito além de onde eu sonhei. Opa, que filosófico. Verdade. Com sete anos de idade, catando algodão na roça, sem um tostão no bolso, Martinha dinheiro pra comprar e pra comer. Graças a Deus. Martinha. Então. Martinha. Martinha dinheiro. Martinha dinheiro, ué. Martinha. E se não tivesse? Por isso que eu falei, graças a Deus, e se não tivesse? Mas chegou no T. Mas chegou no T. Eu ia na roça, catava abóbora, lá cozinhava e dava com meus irmãos pra minha mãe comer. Mas abóbora tem vitamina. E a minha mãe é doente. Verdade. E minha mãe é doente na cama. Ô, judiação. Eu com 13 anos de idade, 14 anos de idade, é a pura verdade. Eu brinco. Eu brinco. Mas antes de você chorava. Não, eu chorei muito. Eu brinco muito hoje porque eu já chorei demais. E chorei de verdade. Sofrimento na pele. Sofrimento na alma. De verdade. Mas hoje você tá aí maravilhoso, né? Tá aqui com a gente. Amém. Graças a Deus. Mas tudo isso foi pra você um aprendizado. Com certeza. Toda vez que a gente recebe uma porta, vamos falar em português, na porta, na cara, Todas as dificuldades, as pedras do nosso caminho, só servem de aprendizado. Edifica, né? Tem um provérbio cinês que diz assim, faça das pedras que encontrar no seu caminho uma escada para subir. Para atingir o sucesso. E tem uma moda sertaneja que fala assim, porque o mundo é uma grande escola, pra ensinar quem não sabe viver. Tô aprendendo. Opa! Irmãs Volpi. Opa! Canta bonito pra nós. Vamos lá. Presta atenção na letra. Essa letra aí é o que nós estamos vivendo hoje. É o que nós estamos vivendo hoje. Irmãs Volpi. A noite é nossa. Minha casa eu pego no sono, quero sonhar Com um mundo melhor do que esse que eu tenho agora Quero ver as crianças brincando sem correr perigo Quero ver o irmão sorridente por ter um abrigo Quero ver os nossos comandantes pensam melhor Para que o mundo se une em torno do amor e da paz Que as estrelas de um sol não me deixem caminhar sozinho Que as vareiras e as cedras não cruzem o nosso caminho Que as águas dos rios carreguem o mal deste mundo Que a mente dos homens acorde de um sono profundo Deixa o fim da revolta e de tanta maldade Que o branco da paz tome conta desta humanidade O mundo precisa de gente que reze e peça paz De bons momentos, de fé em Deus Com certeza Quero ver os nossos comandantes pensando melhor Para que o mundo se une em torno do amor e da paz Que as estrelas e o sol não me deixem caminhar sozinho Que as vareiras e as cedras não cruzem o nosso caminho Que as águas dos rios carreguem o mal deste mundo Que as águas dos rios carreguem o mal deste mundo Que a mente dos homens acordem de um sono profundo Que seja o fim da revolta e tanta maldade Que o branco da paz tome conta desta humanidade Obrigada, obrigada, gente Obrigada Eu fiquei praticamente ali, assim Eu fico articulando ali, mas eu fico ouvindo, curtindo E é uma grande verdade essa letra Essa letra é de quem? É de um rapaz de Avaré, Paulo Paulo Almeida Paulo Almeida Prado de Avaré Essa música, ele sonhou com ela Ele sonhou Eu acredito Eu acredito porque nós Que somos compositores A gente sonha, a gente tem sonhos E quando acorda de manhã Ou até no meio da noite Tem que pegar uma caneta e escrever logo Porque senão vai embora a inspiração É verdade Então, essa letra é uma grande verdade Porque a humanidade se afastou de Deus A humanidade se perdeu nesse caminho Como eu disse hoje no momento de fé e meditação As pessoas se esquecem que a igreja principal é o nosso coração As pessoas se esquecem que a igreja principal é o nosso coração Para praticar a caridade Com certeza O amor fraterno E essa letra, essa música disse tudo Disse mesmo Isso, e nós tivemos a felicidade de gravar essa música Uma época de uma época de tanta necessidade Está necessitando e muito Muito, pode ter certeza E o que diz na letra condiz Parabéns, parabéns a vocês Obrigada Obrigada Eu defendo isso O artista que se preza Deveria sempre colocar pelo menos uma música Que não seja hino Mas que seja pelo menos uma mensagem linda Como essa que colocou as irmãs Volpe Parabéns É uma chamada É uma chamada para a consciência do povo Sim Para refletir sobre o que está vivendo Ele diz Quero ver os nossos comandantes Pensando melhor Para que haja paz no mundo Não é verdade Mas os comandantes do mundo Os governantes de cada país Eles têm o poder de muita coisa Mas são os primeiros canalhas Verdade Sobre a face da terra Irmãs Volpe Obrigada Obrigado 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 pelo carinho da presença de vocês Por abrilhantar o programa Noite é Nossa E assim que Deus permitir Estarei com vocês novamente Obrigado Maria Obrigado por você abrir esse espaço para a gente E a gente poder transmitir essa mensagem Obrigado Tá bom? Nada é Hoje eu sou espiritualista Então eu só digo Nada é por acaso Com certeza E vocês duas também são, tá? Verdade Verdade Foi um prazer estar aqui Ela conversou aqui no meu ouvido Somos mesmos Eu sabia Eu senti logo que elas desceram do carro lá fora Ah, eu não conhecia essas garotas, tá? Chega aqui comigo Meu Deus Eu não conhecia essas garotas Conheci hoje Eu vou começar a amar este homem aqui Ô delícia Amar O amor Ele tem que ser de alma Senão não vale a pena O amor tem que ser incondicional Nada é se esperar em troca Igual a um animal que julgamos irracional Ele nos ensina a amar Com certeza Vamos com Deus Obrigado Sucesso Deus quiser Sucesso Até mais Deus abençoe a carreira de vocês A vida de vocês E que possam abrilhantar E levar essa mensagem Desta canção Para muita gente Porque estamos precisando E agora eles Vem aqui, né? Essa permetinha Essa chatinha aqui Quando começa a falar É uma matraca da minha orelha ali Que eu não consigo prestar atenção em nada É terrível É terrível Duo Nacional Wanderlei e Viviane Souza Pai e filha Eu não vou nem prosseguir agora, Wanderlei Sorta, Chiquinho Viviane e Wanderlei Duo Nacional Aqui A noite é nossa As mocinhas da cidade São bonitas e dançam bem As mocinhas da cidade São bonitas e dançam bem Dancei uma vez com uma moreninha Já fiquei querendo bem Dancei uma vez com uma moreninha Já fiquei querendo bem E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás Vou buscar aquela linda moreninha Para mim viver em paz Vou buscar aquela linda moreninha Para mim viver em paz Duo Nacional Aqui A noite é nossa Para você Brasil Mundo Fui a casa da morena Pedir água Para beber Fui a casa da morena Pedir água Para beber Não é sede Não é nada Moreninha Vim aqui Para te ver Não é sede Não é nada Moreninha Vim aqui Para te ver É isso aí Romano Embora seu pai Não queira Que eu me canse Com você Embora seu pai Não queira Eu me canse Com você Mas depois de nós Casado Moreninha Ele vai me compreender Mas depois de nós Casado Moreninha Ele vai me compreender Vandere Vandere Vanderey Vanderey Qual o site da Rádio Ervalha mesmo? Que é 24 horas por dia a música? Exatamente Eu posso falar www.radioervalha.com.br Maravilha E você tem um trabalho novo agora solo? Então Esse CD que nós estamos cantando aí É o volume 1 Que a Viviane participa também E tem um que eu canto sozinho agora Que é o volume 2 Maravilha Viviane Para quem quiser Cantor, cantora, artista Para vir à noite A nossa Liga Ou como faz para entrar em contato conosco? 011 São Paulo 986043695 É o TIM Ou 976631000 É o claro Maravilha Duo nacional cantando lindo aqui no programa A noite é nossa Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais Oh Minas Gerais Eu saí da minha terra Pra não voltar nunca mais Mas a saudade malvada Me fez voltar para trás Recordando as lindas fontes Lá da casa dos meus pais Contei pra Belo Horizonte Querida Minas Gerais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais Oh Minas Gerais O chão de 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 Minas Gerais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais Oh Minas Gerais O chão de Minas Gerais A minha terra querida O chão de Minas Gerais O chão de Minas Gerais Quem te conhece, não esquece jamais, oh, Minas Gerais. Uai, não é que o trem é bom? Uai, uai. Então, o Rafael Santos está ligadinho lá em BH, Minas Gerais. Lá para Uberaba, Uberlândia, minhas primas lá, os NACs, Morales. Beijo no coração também. Todo chão mineiro, né? Todo minerada. São Paulo, Norte e Nordeste, Brasil, mundo. Obrigado pelo carinho da audiência. Tiago Martins, falei agora há pouco para o Mário Pérez, né? Que você tem uma narração dele, um jogo da portuguesa. E ele mandou um abração para você, Tiago. Manda um abraço aqui para a Glorinha Rodrigues lá em Coimbra, né? Que é uma pessoa que está aqui comigo desde o começo. Emília Lopes, Anaia Valha. Enfim, todos os internautas. A Neia Luz. Maravilha. A Josi Marinus aqui em São Paulo. A Cirlene Ramos lá em Jiparaná. Enfim, a todos os internautas. E não dá para falar no mundo, porque é muita gente, né? Beleza. Adelaine, obrigado, meu irmão. Telefone para contato. A Viviane já passou. É o 98604-3695. Tanto para a produção, como para ligar para eventos para ele também. Beneficentes. Beneficentes, que nem ele falou. Beneficentes. Obrigado. Beneficente. É isso? Isso. Beijo, beijo. Obrigado, Vanderlei. Abraço. Gente, é muito bom receber amigos, né? Pessoas do nosso coração. Pessoas que consideramos. E ela também participou do programa da minha querida amiga Glória Beneguin, que antecedeu o meu programa, né? E é lógico, né? Ela ficou para participar do programa A Noite é Nossa também. E é uma honra trazê-la aqui, né? Quando ela se faz presente, eu fico muito feliz. É uma grande cantora, compositora, um ser humano fantástico. Uma cristã também, de ponta. Anaí! Obrigado, menina. Aí sim, né? Vem de cá, vai. É você que vai tomar conta do parco e eu vou sair por aqui, ó. Eu vou escorregar para o lado de cá, uai. E vamos fazer o que mesmo? Atender um pedido, né? Atender um pedido? O pedido seu é uma ordem. É um pedido meu, realmente, que eu gosto muito. Essa composição é de Paulo e Paulino, né? Isso. Gravado por ele, depois regravado pela Anaí. Mas ficou muito bom na voz linda dessa minha amiga querida. Obrigada. Com certeza, né? E depois o padre Alessandro, né? Fez a cabeça do Di Paulo e Paulino, que pegou a música e acabou colocando uma outra letra, né? Colocou outra letra em cima, que ficou muito bonito também. E você deve cantar na igreja, né? Na versão do padre Alessandro, né? Estou cantando. Como é que é o refrão? Como ele canta? O que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Anaí, o que eu sou sem você? Sim, ó. Sim, ó. Não durmo mais, perdi minha paz Depois que eu fiquei sem você Coração vazio, peito tão frio Chorando, querendo te ver Saio pra rua Converso com a lua Tentando te encontrar Depois dos embargos Das noites perdidas Sozinha eu fico a pensar Ai, 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 ai O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Nada, nada Anaí É uma honra cantar com você Isso aí Quem somos nós sem vocês? E nem eu sem vocês? Nada, nada, nada Nada, nada Viva o amor Eu saio pra rua Converso com a lua Tentando te encontrar Tentando te encontrar Depois dos embargos Das noites perdidas Sozinha eu fico a pensar Ai, 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 ai O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Anaí O programa a noite é nossa aqui E é da Amaral Bebe O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Amor, eu não sou nada É mesmo, né? Não é? Nós cantores não somos nada O amor é lindo, né? Não somos nada sem vocês Apresentadores, né? E eu tenho o privilégio E sem esse pessoal aí que curte a gente, né? Quanta gente boa está ali do outro lado, né? É, está assistindo Curtindo nós ali, ó É No mundo inteiro, inteiro Em Brasil, mundo Que bom, né? Bom demais, né? Eu peguei pra gente Telefone de contato pra contratar seu lindo show 011-975-928027 Mala, ó 975-928027 Vai fazer feliz a tua cidade O teu evento Anaí pra vocês Mais uma linda canção Aqui, à noite É nós É homenagem a Nossa Senhora Aparecida Ó Mãe querida Derramai a vossa bênção sobre Nossa Senhora Aparecida Rainha da minha fé A força de quem é forte Escudo de quem não é Põe a tua mão sagrada Sobre a cabeça da gente Sobre a cabeça da gente Aparecida É a luz do meu caminho Direção da minha vida Ó Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida É a luz do meu caminho Direção da minha vida Ó Senhora Aparecida Oh Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida É a luz do meu caminho É a luz do meu caminho Direção da minha vida Direção da minha vida E a luz do meu caminho E a luz do meu caminho Oh Senhora Aparecida Oh Senhora Aparecida Oh Senhora Aparecida É a luz do meu caminho É a luz do meu caminho Direção da minha vida É a luz do meu caminho É a luz do meu caminho Amém Eu sei que você colocou Essa música Né Porque você sabe Que eu sou devoto dela E nós dois estamos aqui Né Nossos cinturão Os dois Tem Nossa Senhora Né Tem Com certeza Então Não só Fisicamente Ela está em nós Espiritualmente Obrigado minha irmã E eu E a minha Minha comunidade lá É Ela Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Graças a Deus Sou devoto Somos devoto E a Anaí Toca na comunidade dela Ela anima As celebrações E só bênção Derrama sobre nós Quando a gente faz isso Com certeza Com toda humildade Em nosso coração É isso aí Eu quero que ela Continue Te cobrindo Com o Santo Sagrado Amém 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 Que você continue Né Falando essas coisas bonitas Colocando essas coisas bonitas Na No Face lá Amém Ajuda bastante a gente Amém E abençoada seja você também Na tua carreira Na tua vida E na tua família também Minha irmã Obrigado Nada Obrigado você E um beijão A Anaí Cada coração Dos internautas Que estão aí assistindo Né gente Com certeza Esse programa lindo Gostoso Né Obrigado Falando coisas bonitas E a gente faz aquilo Que a gente ama Né É E a gente faz com amor É É isso aí Obrigado minha irmã Sucesso Que Deus Que Deus ilumine Que Deus ilumine Que Deus ilumine também Sempre o seu caminho E Trazendo alegrias Né E a gente pensa nisso O nosso sonho Aliás O homem sem sonho É um homem sem vida É Exatamente Não é verdade? Eu acho que o sonho é que Que alavanca Para o crescimento Com certeza E com isso Nos aproximaremos mais Do nosso país Exatamente Doni Santos Simbora Chiquinho Cantando bonito No programa A noite Obrigado por vocês existirem Obrigado por vocês existirem É o nome dessa música Eu te amo tanto Obrigado por vocês existirem Tô feliz Estando com você Agradeço a Deus Todos os dias Como é bom Amar e ser amado Se for um toro Por favor não me acorde Viver ao lado seu Ter você pra poder trocar Todos os dias É uma bênção Viver não é do céu Ter você pra poder trocar Todos os dias É uma bênção É uma bênção Amo você A cada dia Sou teu amor E você é minha Nós dois juntos Somos feliz Com muito amor no coração Você nasceu pra me amar E eu amar você E eu amar você Nós dois juntos Somos felizes Com muito amor no coração Você nasceu pra me amar E eu amar você E eu amar você Como é bom Amar e ser amado Amar e ser amado Amar e ser amado Amar e ser amado Se for um sonho Por favor não me acorde Amar e ser amado Nós dois juntos Somos felizes Com muito amor no coração Você nasceu pra me amar E eu amar você Nós dois juntos Nós dois juntos Somos felizes Com muito amor no coração Você nasceu pra me amar E eu amar você Nós dois juntos Somos felizes Com muito amor no coração Você nasceu pra me amar E eu amar você É isso aí pessoal Obrigado por você existir Com essa ação Dona Santos Produtor Meu amigo Sérgio Valeu É isso aí pessoal Dona Santos Sucesso Valeu Obrigado Uma noite a nossa Simbora cantar mais uma Meu irmão Opa Vamos lá Pra você Internauta do Brasil Do mundo Dona Santos Você pra mim É muito especial Amém Amém Meu irmão Sempre que você Me vê passando Em frente Do seu portão Do seu portão Começa a me olhar De um tal jeito Até parece Que nasceu pra me amar Olha Você pra mim é muito especial Entrou na minha vida Que legal Fez o meu sonho ser real Que bom Que bom Que bom Eu encontrei alguém 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 Pra me fazer feliz 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 Muito feliz Que bom Que bom Que bom Eu encontrei alguém 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 Pra me fazer feliz 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 Muito feliz Com o meu sonho ser real Com o meu sonho ser real Começa a me olhar De um tal jeito Até parece Que nasceu pra me amar Olha Você pra mim é muito especial Entrou na minha vida Entrou na minha vida Que legal Fez o meu sonho ser real Que bom Que bom Que bom Eu encontrei alguém 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 Pra me fazer feliz 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 Muito feliz Que bom Que bom Que bom Eu encontrei alguém 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 Pra me fazer feliz 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 Muito feliz Que bom Que bom Que bom Que bom Que bom Eu encontrei alguém 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 Pra me fazer feliz 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 Muito feliz Simbora Simbora Alguém Aí sim Não sei Não sei Por que ficou assim Arivaldo Donizete Caramba Devia ter Donizete Do mesmo jeito Eu não entendi Mas eu vou dar um jeito Rapaz Senão você vai perder o nome Donizete Cantando bonito Aqui no programa A noite Nossa Essa música Eu gostei Legal Essa música Então Essa música É o título Do segundo Do primeiro CD Meu Que foi em 2004 Gostei Cara Você pra mim É muito especial Simbora Então Essa agora É do segundo CD Essa é do segundo É Amores vão e vem Donizete Pra vocês É que estão amando Pessoal Amores vão e vem Quando o amor vai embora Sofre quem fica pra trás Seus sonhos terminam ali Ele chora e não quer viver mais Meus dias agora são tristes Não quero amar a mais ninguém Pois fique sabendo Que amores vão e vem Pois fique sabendo Que amores vão e vem Amores vão e vem Eu posso esperar Sei que o meu vestido Tem coisas boas Pra me mostrar Amores vão e vem Eu posso esperar Sei que o meu vestido Tem coisas boas Pra me buscar Seus dias agora são tristes Não quero amar a mais ninguém Pois fique sabendo Que amores vão e vem Pois fique sabendo Que amores vão e vem Amores vão e vem Eu posso esperar Sei que o meu vestido Tem coisas boas Pra me mostrar Amores vão e vem Eu posso esperar Sei que o meu vestido Tem coisas boas Pra me mostrar Sei que o meu vestido Tem coisas boas Pra me mostrar Sei que o meu vestido Sei que o meu vestido Tem coisas boas Entrar nessa leva Legal Doni Obrigado Deus abençoe Tua carreira Tua vida Teu trabalho Onde você estiver Que esteja Deus Te iluminando Guiando A você e toda a tua família Meu irmão Só vou mandar um abraço Pessoal da cidade Que é Poá E quero ressaltar Que a gente está fazendo Um evento de Poá Que é o dia do Brega Que o Doni Santos E convidados O ano passado A gente fez em outubro E esse ano A gente está aguardando A solução A resposta Do nosso secretário da cultura Que é o Douglas Paz Vamos ver o que ele vai fazer Ô Douglas Aquele abraço Ajuda o menino aí Vamos liberar irmão Seu Douglas Vamos liberar o show Do Doni Santos Com certeza E o pessoal de Poá Todo lá Que está na sintonia Beijo no coração Obrigado aí Pela audiência Valeu Poá É isso aí Poá Com Deus E agora vem aí Quem Ajuda eu a chamar aqui Doni Ô Doni Opa é o grande Agora Não Ele veio te acompanhar aqui Ah é É um amigo da gente Então você vai ter a honra A gente chamar Né Vamos lá então É Tony Tony Marcel Marcel Vem pra cá O ídolo negro de Poá É isso aí Tony Isso aí Tony Obrigado É Tony E agora o Tony É Tony Agora é Tony Tudo bem Tony Tudo bem E você meu irmão Obrigado por tê-lo aqui conosco Legal É Tony Marcel Tony Marcel E lá vocês fazem o babado É ao vivo mesmo pra arrebentar É ao vivo pra arrebentar Qual o nome do rapaz lá da Secretaria de Cultura Douglas Douglas né Douglas Libera lá irmão Grande abraço aí Poá E região Você é de Poá também? Sou de Poá Mas sou paraibano Estou falando de morar hoje Ah moro em Poá Paraíba masculino É mulher macho A mulher paraíba é terrível É Segura peão A sua é paraíba? Não É paulista Senão você estaria lascado Parceiro Mulheres paraíba Brincadeira Quem falou isso foi o compositor Beijo no coração de vocês Tony e Marcel Aqui no programa A noite é nossa Simbora Paraíba No samba rock Estou chegando De Angola agora Para reviver De novo a nossa história E o povo afro Que coloriu Axé Brasil Estou chegando De Angola agora Para reviver De novo a nossa história De um povo afro Que coloriu De norte a sul O meu Brasil Mochum Maracatu E Emanjá Salve, salve a Bahia Salve, salve Salvador Salve minha mãe Menininha E o mundo afro Com amor É a força de Xangô E de todos os orixás Que faz o carnaval do Brasil Brilhar É a força de Xangô É a força de Xangô E de todos os orixás Que faz o carnaval do Brasil Brilhar Brasil Meu Brasil Brasileiro Brasil Meu Brasil Brasileiro 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 Paché Brasil Estou chegando De Angola Agora Para reviver De novo a nossa história E o povo afro Que coloriu Paché Brasil Estou chegando De Angola Agora Para reviver De novo a nossa história E o povo afro Que coloriu De norte a sul O meu Brasil Oxum Oxum Maracatu Iemanjá Boludum Ocum Nanan Oxum Maracatu Iemanjá Oxum Boludum Ocum Nanan Salve, salve a Bahia Salve, salve Salvador Salve, salve Salvador Salve minha mãe, menininha E o mundo afro com amor É a força de Xangô E de todos os orixás Que faz o carnaval do Brasil Brilhar É a força de Xangô E de todos os orixás Que faz o carnaval do Brasil Brilhar Brasil Meu Brasil Oh Meu Brasil brasileiro Brasil Brasil, meu Brasil brasileiro, Brasil, Brasil, meu Brasil brasileiro. Aí sim, Tony, samba rock não vai cair de moda nunca na vida. Samba rock é samba rock. Pra vocês, mais um, vambora? Só que agora é outro estilo. Que estilo agora? É meio... Não é samba rock. É samba ou não? É brega, é pop. É brega rock. Brega pop. Brega pop? Bora lá então. Vamos lá então. Tony e Marcel aí pra vocês. Brasil Mundo! Tony e Marcel aqui, tô com o saco cheio de você. Ô louco meu! Me invoquei, não quero mais saber desse seu amor selvagem, desse seu amor selvagem, que só me fez sofrer, que só me fez chorar, que só me fez sofrer. Que só me fez sofrer, que só me fez chorar, simplesmente o que eu queria, é que você me amasse e ficasse sempre junto a mim. Simplesmente o que eu queria, é que você me amasse e ficasse sempre junto a mim. Nosso amor era tão lindo, que só me fez sofrer, que só me fez sofrer, que só me fez sofrer, que só me fez sofrer. Mas virou poeira, que só me fez sofrer, que só me fez sofrer. É por isso que eu fiz sofrer, que só me fez sofrer, que só me fez sofrer. Com quem fez sofrer, que só me fez sofrer, que só me fez sofrer. Nosso amor era tão lindo Mas virou poeira E o que restou Agora eu sinto é dó Mas o amor era tão lindo Mas virou poeira E o que restou Agora eu sinto é dó É por isso que eu vou Pra Botocongó É por isso que eu vou Pra Botocongó Aí lascou o parqueiro Meu pó Meu dó Congó Meu pó Deodó Congó Pra Bogogó Como é que é o negócio aí? É, Bodó Congó Bodó Congó É, só que eu assoletrei, né? Pessoal lá no Nordeste Bodó Congó Tem maneira de... Ô dó Ô dó do cowboy também Quanta sofrência já passei Ô trem Tem maneira de assoletar a palavra Então, ó, assim, ó Bodó Congó Beobó Deodó Deodó Seocó Congó Telefone pra contato 4639 6065 4639 6065 Tony Marcel É isso aí Obrigado Obrigado Deus abençoe A sua caminhada Seu sonho Sua vida Tua família, irmão Tá bom Deus abençoe Tchau Tchau, pessoal Tchau, irmão Gente Programa quase chegando ao fim Nós vamos terminar daqui a pouquinho Todo mundo junto aqui Né? E o compositor nosso vai chegar pra cá daqui a pouco também, né? Já, já, você vem Vamos terminar junto Todo mundo aqui reunido Chiquinho Sorta o trem aí Vou descer do cavalo Sim, ó Tem uma saudade danada Comi Saudade louva Amor bandido É nos seus braços que a vida tem sentido Saudade louca Amor bandido É nos seus braços que a vida tem sentido No outro lado da cidade eu vou chegar É com carinho que sempre vou te encontrar Quando te vejo Quando te vejo é grande a emoção E fazemos amor com loucura e paixão Saudade louca Amor bandido É nos seus braços que a vida tem sentido Saudade louca Amor bandido Amor bandido Amor bandido É nos seus braços que a vida tem sentido Saudade louca Amor bandido Amor bandido Amor bandido É nos seus braços que a vida tem sentido Saudade louca Amor bandido Amor bandido Saudade louca Saudade louca Amor bandido Amor bandido É nos seus braços que a vida tem sentido Saudade louca Amor bandido 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 Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vamos terminar junto aqui. Agradeço a Deus por mais um programa. Obrigado, Senhor, por me dar permissão de mais um dia de vida. Obrigado, amigos e internautas do Brasil e do mundo, por nos darmos a permissão de estarmos com vocês até agora. Obrigado, Seissa. Obrigado, Sirlene. Obrigado, Tiago. Obrigado, toda a galera de Portugal. Obrigado, amigos e amigas. Lourdes Pontes, Toninho Flaviano. Todos que estão na sintonia. Angelita, obrigado também pelo carinho. Todos que estão ligadinhos. Obrigado, que Deus abençoe. No Brasil, no mundo, obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. E uma semana maravilhosa com as bênçãos de Deus sobre todos nós. Que cada vez a humanidade se aproxime mais de Deus e o mundo se torne um mundo melhor para todos nós. Amém. Bora lá, Chiquinho. É muito amor, Simo. É muito amor, amor, muita paixão Você entrou direto no meu coração É muito amor, amor, muita paixão Você chegou pra alegrar meu coração É muito amor, amor, muita paixão Você entrou direto no meu coração É muito amor, amor, muita paixão Você chegou pra alegrar meu coração Você chegou pra alegrar meu coração Você chegou pra alegrar meu coração É muito amor, amor, muito paixão É muito amor, amor, muita 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 paixão Você entrou direto no meu coração É muito amor, amor, muita paixão Você chegou pra alegrar meu coração É muito amor, amor, muita paixão Você entrou direto no meu coração É muito amor, amor, muita paixão Você chegou pra alegrar meu coração Você chegou pra alegrar meu coração Você chegou pra alegrar meu coração Até domingo! Com fé em Deus!